Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando mais um pouquinho da minha rotina, tá? Hoje é domingo, eu vou estar dando uma organizada aqui na casa, né? Porque tá precisando. Só organizada básica do dia a dia mesmo. E em seguida eu vou fazer meu almoço. Gente, eu vou preparar meu almoço hoje um prato que ele é bem típico aqui da nossa região do Nordeste, né? Que é a panelada. Pra quem não conhece, ela é a irmãzinha aí da buchada. Mas é uma delícia, gente. É um prato que eu amo e eu vou estar preparando hoje pra meu almoço. Então se vocês não querem perder, assistem esse vídeo até o final, tá bom? Primeiro eu vou começar dando uma organizada aqui na casa, né, gente? Que a gente acabou de acordar. Tomamos café agora, em a pouco. Ó eu ali. E é isso. Eu tava aqui colocando as roupas já pra dentro do guarda-roupa. Gente, eu arrumei ontem essas roupas, ó. Arrumei ontem. Aí Laura foi, entrou dentro do guarda-roupa, jogou tudo no chão aqui, ó. Organizei ontem só as deles aqui, né, ó. Aqui as dela. E as de Vitória. Então, claro, aqui da janela eu não tô nem vendo. Aí as dela, ela foi pro culto também, já deu uma bagunçadinha aí procurando roupa. Aí ontem eu arrumei só as delas. Aí hoje, à tarde, se der tempo, eu vou organizar os lençóis aqui em cima. Tão um pouquinho bagunçado. Aí dona Laura fez o favor, né, de bagunçar aqui também. E depois eu vou arrumar de novo. A nossa ali eu não arrumei, não. Pronto, acabei de abrir essa janela ali também, né, pra entrar uma claridadezinha. Que pra cá até que não tem tanta bagunça, não. É mais só a louça mesmo, né, eu vou já lavar. Gente, mas aqui tá ventando tanto que você não tem ideia. Eu não sei se aí na região de vocês tá ventando igual aqui, mas aqui tá ventando demais. Não para nada limpo. Mas é até bom que dá uma esfriadinha no tempo, né. Porque aqui na nossa região é muito quente. Então, em uma hora dessa, um ventinho frio correndo aqui. Eu limpei aqui ontem. Ele tem roupa ali, ó, do que eu lavei ontem. Mas enfim, vou começar, né. Começar aqui. Gente, esse aqui é aquele ventilador que eu mostrei um dia pra vocês Que tava ali na cozinha em cima da cadeira Que eu falei que tinha derrubado da... Eu derrubi ele da cadeira Aí quebrou o pezinho Aí como não teve mais jeito, já não arrumou esse pé De um ventilador Desses de pé mesmo assim, ó E até a ligação Ele fez, ó E ficou funcionando bonzinho, ó É bom que agora não precisa nem de... De cadeira, né? Pra colocar em cima Mas ficou ótimo agora Aqui na queda quebrou o suportezinho do pé dele aqui E não ficou mais segurando em pé Mas aí ficou ótimo da forma que a gente fez aí, ó Deixa eu ver o que os meninos colocam aqui dentro É cheio de brinquedo Acho que tem um monte de perna também Essa capa aqui também tá muito suja, viu gente? Eu lavei roupa ontem Aí quando eu terminei de lavar a roupa aqui eu vim Arrumar a casa foi que eu percebi que eu tinha esquecido de tirar a capa pra lavar Mas aí eu vou deixar assim mesmo, suja Vou deixar pra tirar Só quando tiver mais perto do lavar a mão Ou amanhã ou depois eu tiro só ela e lavo E se deixar sem capa Também ficou sujando muito só a faca, né? Se deixar assim mesmo Eu vou deixar o meu tempo Catch a glance of the outside Then you See me now See me now See me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now See it now See now Beautiful people still make mistakes It isn't perfection What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame It's your time Give me the messy Give me the pain A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says There's more than meets the eye Show off your fantasy reality Whoa That's yours But I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now See me now See now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now See it now See now You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now See me now See me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now See it now See now Best foot forward Don't catch you Slipping Pronto, gente Casa Organizada Graças a Deus Limpa Eu não tava fazendo Plano nem de lavar, né Mas Deu coragem Aí eu lavei logo, né Aproveitando Pra deixar tudo limpinho Pra cá Tá tudo organizado Falta só o tapete ali Do pé da cama Que tá na janela Colocar E pra cá também Agora eu vou Deixar essa porta aqui Fechada Pra evitar também Tá entrando um pouco De poeira pra cá, né Já tem a janela aqui Aberta A janela deixa a sala Bem ventilada aqui Aí é isso Aí eu vou cuidar agora No almoço, né Tá aqui tudo limpinho E tem algumas coisas Que eu já tava sujando aqui, ó Fazendo almoço Aí eu já lavei também Porque antes de eu Começar a lavar a casa Aí eu já tinha colocado Arroz no fogo Temperei o feijão também Aí agora eu vou Preparar a minha panelada Aí aqui, gente, ó Já comprou Ele já comprou Picadinha assim Junto Porque já vem tudo juntinho Aqui é o rucho do boi, né Aí tá aqui Eu vou preparar Aqui tem umas verduras Essas batatas Eu vou cozinhar separado, né Já que eu deixei o alho aqui E eu vou começar A preparar agora Minha panelada Aí aqui Na minha panela de pressão Já tô refogando A cebola O alho Aí eu vou jogar agora aqui As coisas dentro Aí tem que ser Na panela de pressão Porque é duro De cozinhar, né Tem que ser na panela De pressão Aí aqui, gente Enquanto vai refogando Você já pode ir Temperando Enquanto seca essa agulha aqui Que ela vai soltando também Aí tá dando uma tremidinha aqui, gente Porque eu tô com uma aurinha no colo, tá Aí aqui você já vai temperando a gosto, né Eu temperei aqui com Coloquei tomate Pimentão Açafrão Pimenta do reino E um pouquinho de cuminho Agora eu vou colocar também Um pouquinho de colorau Gente, eu coloquei o coral Aí agora eu vou Misturar bem aqui Aí aqui Depois que eu deixei refogar bastante Gente, ó E agora eu vou adicionar água, né Pra deixar cozinhar E o cheirinho da panelada Já tá subindo aqui E a nossa panela Já tá aí começando A pegar pressão E pra acompanhar esse prato Então poderia faltar Meu cuscuz, né Então tá aí O cuscuz também tá Fogo Já lavei aquela loucinha E vou colocar essas batatas Pra cozinhar agora também E enquanto o almoço Fica pronto Eu já vou fazer um suquinho também Pra ir colocando Pra gelar, né Peguei dois maracujá Ó, gente Ali tem mais três E Foi tudo desse pezinho aí de fora, né Que eu mostrei pra vocês Pronto, gente Meu almoço já tá Prontinho aqui, né Aí os meninos já almoçaram Só a Vitória Que não quis Ela chegou da igreja Aí lanchou Aí tava com a barriga cheia, né Com o meu biscoito E Joel Joel almoçou agora Também dei almoço A Laurinha Ela tá ali Trincada com a Vitória Agora eu vou fazer meu prato Aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom Antes de eu colocar a comida aqui Gente, eu vou mostrar pra vocês Ó, como ficou a panelada Fica mais ou menos assim Mas É uma delícia, né Não é todo mundo que gosta Mas É um dos pratos Típicos aqui do Nordeste Que eu amo demais É a panelada A buchada Amo muito demais E tá aqui meu prato, né Gente Já fiz Coloquei um suquinho aqui E é isso Agora eu vou almoçar, né Então é isso, gente Como eu falei, né Eu vou almoçar agora E já vou encerrando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês E até o nosso próximo vídeo Se assim Deus permitir